Música O ministro de Minas e Energia Moreira Franco conversou com a NBR sobre a atualização do Código de Mineração e sobre as novas regras para a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Veja como foi. Ministro, o Código Brasileiro não passava por atualização há cinco décadas. Quais são as principais mudanças desse novo Código? Olha, a principal mudança é de natureza, de valor. Valores, valores, melhor dizendo. Nós temos hoje um ambiente regulatório que dá mais segurança jurídica, que dá mais transparência, que cria a possibilidade de todos participarem, dos interessados tomarem conhecimento com antecedência das medidas que serão tomadas, as regras serão de conhecimento geral. Há critérios para que a concorrência seja uma referência e evite apadrinhamentos, privilegiamentos e privilégios. Ou seja, esse código, da mesma maneira que a legislação que criou a agência reguladora, que foi um grande avanço que o setor também teve, que até então ele tinha um órgão que compunha a administração pública federal, agora terá um órgão de Estado. Um órgão que não responde ao governo, responde aos interesses do setor, responde aos interesses do Estado brasileiro, com capacidade tão forte quanto o Banco Central, que é o órgão regulador do sistema bancário, como a ANEL, como todas as agências que temos aí. E, por outro lado, evidentemente, esteve presente toda a concepção operacional do CAD, que é o órgão também regulador para preservar a concorrência, para evitar cartéis, a formação de cartéis, para que haja igualdade e oportunidade para todos. Então, esse conjunto que estará sendo entregue à sociedade brasileira, pelo presidente Temer amanhã, Esse conjunto, ele tem a agência, que já foi criada, os nomes já estão indicados no Congresso Nacional, pessoas técnicas, o setor recebeu com muita alegria, alegria, confiança, o código, que vai ser também apresentado pelo presidente, e o SEFEM, que é a possibilidade de você ter uma distribuição, do ponto de vista tributário, mais justa do que é atual. O senhor comentou sobre a criação da agência. O presidente sancionou em dezembro de 2017 a lei que cria a Agência Nacional de Mineração. E agora o decreto que altera a cobrança de compensação financeira pela exploração de recursos minerais. A modernização do código já vinha sendo discutida dentro do governo? Já, já. Felizmente, o Ministério de Minas e Energia, quando o presidente Temer chegou, ele veio para cá um grupo de pessoas que entendem do assunto. Entendem do assunto. Em segundo lugar, que tem uma visão sobre a importância deste setor para o Brasil. O Brasil tem recursos minerais inestimáveis. Inestimáveis. E sempre foi tratado de uma maneira muito largada. Muito largada. Ele nunca explorou todo o seu potencial, em que pese ter desempenhos econômico-financeiros muito fortes, muito substantivos. Por outro lado, nós temos a possibilidade de trazer a inovação, trazer modelagens de financiamento mais adequadas. Nós temos a possibilidade de democratizar, de acabar com a influência de determinados grupos que detinham áreas. E essas áreas, teoricamente, têm o prazo de cinco anos, mas ficavam cinco, dez, quinze, vinte anos sem explorar. Agora não. Depois de cinco anos, não explorou, é licitado. Licitado para que todos aqueles que têm o interesse possam participar, possam apresentar suas ofertas e, com isso, você servir não só ao Brasil, como também ao próprio planeta. Porque as pessoas, cada vez mais, precisam do mineral para tudo. Hoje, a telecomunicações, o ar que ela respira, decorre da presença de um conjunto muito diferenciado de minerais. O senhor comentou sobre o potencial do Brasil nesse setor. Em 2016, a arrecadação de compensações por exploração foi praticamente de R$ 1,8 bilhão de reais. Com a atualização do Código e o novo decreto sobre compensação financeira, é possível ampliar a arrecadação desses royalties pelo governo? O setor pode gerar mais riquezas e investimentos, sobretudo para os estados produtores e não produtores? Olha, não tenho a menor dúvida. A expectativa que se tem, evidentemente é uma expectativa, é mais do que dobrar, mais do que dobrar. Mas não só isso. A expectativa que se tem é de que o padrão de responsabilidade que o setor terá com o novo Código vai fazer com que a imagem pública dele seja bem melhor do que é hoje. As pessoas ainda identificam a atividade mineral no Brasil como um elemento de grande poluição, de grande agressão ao meio ambiente. Na realidade, nós tivemos nos últimos anos dois casos, um mais rumoroso, outro menos rumoroso. Mas, evidentemente, por uma questão de uma tradição nossa, que é de respeito ao meio ambiente, e por uma questão política, porque as pessoas, grupos políticos, partidos políticos, espetacularizam as ações ambientais pela capacidade de repercussão que tem, exageram. Mas agora, com o Código, mesmo sendo pequeno, várias medidas estão sendo impostas às mineradoras para que tenham mais cuidado, para que tenham mais zelo, não só pela operação, enquanto estão trabalhando, mas também como deixam o solo e as reservas para o futuro. Eu não tenho a menor dúvida que esse processo de modernização vai trazer um avanço muito grande, não só financeiro, mas, sobretudo, econômico para o país. Uma das preocupações daqueles que criticam a exploração mineral é justamente o passivo ambiental. É possível aliar a atividade econômica desse setor com a responsabilidade ambiental? Que mecanismo o novo Código apresenta para aumentar a segurança sobre o tempo? Olha, isso é possível. Tanto é possível que nós vivemos. Quer dizer, eu lhe vejo aí com a série de bens que se não tivesse exploração mineral, você não teria. Nós aqui, o próprio programa que está sendo executado, ele está sendo executado porque nós temos os minerais que permitem que todos esses equipamentos sejam postos em funcionamento. E o mundo está aí crescendo, existe uma mobilização grande. Nós queremos continuar vivendo neste mundo. Nós precisamos, para isto, ter as condições ambientais preservadas, porque nós não queremos o fim da espécie. E o Brasil tem uma tradição nesse setor. Não é uma tradição de um mês, é uma tradição de décadas, de décadas, reconhecida internacionalmente. Então, eu vejo, e você, os telespectadores, poderão ver, lendo, estudando um pouco o código, que nele você tem a expressão desta tradição. Você determina que as minas, depois de usadas, sejam entregues à almada. Você determina que o despejo seja tratado com cuidado. Você determina que o que resta da exploração não fique contaminando o meio ambiente, mas seja uma reserva futura de minerais. Ou seja, nós estamos cuidando do presente, mas sempre com uma visão de manutenção do futuro. E isto decorre da responsabilidade ambiental, que não é só o governo Temer que tem. Não. O Brasil tem, faz parte hoje, do patrimônio político institucional brasileiro, o nosso compromisso com o meio ambiente, que se expressou de maneira muito forte no governo Temer, não só na ampliação das reservas internas, como também da incorporação de áreas marítimas expressivas que serão preservadas em benefício de todos nós. E quanto à fiscalização, ministro, o Código prevê mais ferramentas de controle de exploração ilegal e punições mais severas para quem não respeitar essas novas regras? Sei, mas quer dizer, eu não diria, eu não tenho... Eu acho que esse espírito policialesco, nós não vemos no Código. Existe rigor, existe senso de responsabilidade, existe confiança de que nós todos temos que trabalhar no sentido da necessidade de preservar a nossa vida. E a nossa vida exige a preservação do meio ambiente. E essas regras são muito claras, muito transparentes. Não há mais... Não dá mais para viver de jeitinho nesta área. Acho que já se viveu de jeitinho demais. E o Código deixa muito claro todo o ambiente regulatório, deixa clara, muito clara, a necessidade de você ter transparência, de você dar segurança jurídica, porque são investimentos de prazo longo, que as pessoas precisam se organizar, que geram muito emprego, que geram muita atividade comercial e que precisa ser mantido para que, repito, nós possamos viver. Porque ninguém consegue hoje, no mundo de hoje, com o avanço da tecnologia, viver sem vários minerais nos servindo a cada ação, a cada ato que tomamos. Então, o Código traz tudo isso. E com a modernização do novo Código, o Brasil se aproxima do modelo já praticado internacionalmente? Olha, eu acho que sim. Eu acho até que avança. Mas, ele traz, pela experiência que teve, muita, muito de experiências bem-sucedidas. Eu acho que um princípio que nós temos no governo é o princípio de que nós não queremos criar a teoria econômica nova. Eu não conheço nenhum prêmio Nobel de economia, por exemplo, que ganhou o prêmio Nobel porque criou uma teoria nova. Eu conheço vários que ganharam porque melhoraram a qualidade do conhecimento, permitindo que as pessoas pudessem viver melhor. Esse código traz isso, traz o acúmulo da experiência no setor, adaptando as condições brasileiras e as condições do nosso tempo, que é o século XXI. Nós vamos melhorar a qualidade regulatória, nós vamos melhorar o ambiente de segurança jurídica, nós vamos garantir oportunidades a todos, nós vamos garantir concorrência, nós vamos garantir a preservação do meio ambiente, nós vamos garantir, com regras muito claras, com um português muito preciso, de como as empresas deverão se comportar e o ambiente de previsibilidade das decisões que deverão ser tomadas pela agência reguladora, porque este ambiente já está previamente definido de maneira muito clara. E tenho certeza que também será incorporado uma mecânica que criamos no programa de participação de investimento para ampliar essa transparência e dar essa previsibilidade, que é a publicação de todas as regras, resoluções, documentos, estudos, em pelo menos três línguas, o inglês, o português e o espanhol. Porque nós precisamos entender que a concorrência é um elemento essencial e existe no setor uma presença muito forte de capital estrangeiro, de empresas estrangeiras, o que é muito saudável para melhorar o ambiente de negócio e a concorrência no Brasil. Professor Ministro, sobre o decreto de compensação financeira pela exploração, o que traz de novidade? Os estados não produtores também vão receber essa compensação? Olha, eu tenho até aqui uns números interessantes. Na legislação atual, os municípios não produtores, eles recebem zero por cento, não recebem nada. Mas acontece que esses municípios não produtores, necessariamente eles não estão ligados, de alguma maneira, à cadeia de produção, transporte e comercialização dos minérios. Então, os municípios não produtores, eles, dependendo do tipo de presença, de influência que a atividade mineral terá nele, ou numa ferrovia, ou num porto, ou numa estrada, ou num óleo adulto, ou alguma coisa, eles receberão 15%. Os municípios produtores, que recebiam 65%, receberão 60%. Os estados que recebiam 23%, receberão 15%. E a União, ela também vai continuar recebendo menos 1% do que recebia. Alguma consideração final, ministro? Olha, eu creio que nós estamos contribuindo para dar um grande avanço. Um grande avanço. Eu acho que o Ministério de Minas e Energia, ele finalmente trouxe para a luz o seu compromisso com o setor mineral. Ele passa a ser, e eu digo isso com muita naturalidade, porque eu cheguei aqui há um mês, um mês e pouco, mas eu já acompanhava todo o esforço que a equipe liderada pelo doutor Vicente fez no setor para que nós pudéssemos, a partir de agora, dizer que o Ministério é de Minas e Energia. Mas é de Minas.